Eu vejo muitas pessoas reclamarem de que a vida delas não muda, que entra ano e sai ano e tudo continua do mesmo jeito. Aí quando você começa a conversar, a pesquisar sobre as coisas, você vai percebendo que a pessoa não quer sair da sua zona de conforto. Ela não quer quebrar paradigmas, ela não quer quebrar padrões já estabelecidos. E não tem como você ter uma vida diferente se você faz as mesmas coisas. Não tem como você ter resultados diferentes. Então a gente está bem no começo do ano, é o momento de a gente pensar sobre isso, de a gente se abrir para uma nova vida mesmo. Porque o ano não vai trazer nada para você, ele não traz as coisas para você. Você que se permite e as coisas vão acontecendo a partir do momento que você vai se permitindo também. Isso não é muito difícil, você não vai ter que fazer coisas grandes. Você pode fazer nas pequenas coisas, na maneira como você trata as pessoas, na maneira como você trabalha, na maneira como você pensa, como você acredita. Talvez seja o momento de você começar a ouvir alguém diferente, a se abrir para ideias diferentes. E é sempre assim no pouco, não precisa ser muito, não precisa começar fazendo grandes coisas. Jesus nos diz que aquele que é fiel no pouco, no muito será colocado. Então a gente começa assim, no primeiro degrau, você não precisa ver a escada inteira. Você dá o seu primeiro passo, que aí vai se abrindo o novo caminho. E você vai dar o segundo passo e abre mais um pouquinho e você vai dando passos. E aí muita gente quando acontece isso, elas caem no terreno da murmuração, da reclamação, né? Sentem uma piedade de si mesmo. É como se isso fosse trazer alguma coisa. Elas imaginam que esse tipo de comportamento, de reclamar, de estar insatisfeita, de estar cabisbaixa, vai mover alguma coisa na vida. Deus vai ficar com pena dela e vai fazer alguma coisa, ou as pessoas vão ficar com pena dela, ou a própria vida vai ficar com pena e vai fazer alguma coisa. E não é assim. A gente sempre tem que estar em atitude positiva e olhando sempre as coisas de uma maneira boa, porque tudo é o olhar, tudo é a maneira que você vê as coisas. Um mesmo acontecimento, ele funciona de 10 maneiras para 10 pessoas diferentes. A gente tem milhares de possibilidades de ver as coisas e a gente precisa buscar as maneiras mais fáceis, mais interessantes, mais positivas. Bom, essa é a minha mensagem de ano novo pra vocês, nessa primeira semana do ano. Uma semana que a gente começa a fazer as coisas que vão dar resultados durante o percorrer do ano. Peço que se você é novo aqui, que você se inscreva aqui no canal e fique com a gente, conheça os outros vídeos, deixe o seu like que é muito importante. Tenha um feliz ano novo. Até mais.